Tô na pista Cadê você? Não tô ativendo Calma aí, Chandra, calma aí, meu Desiste, desiste, desiste Aí, ó Vem pra pista Liga o motor, mas não acelera, não Põe a manete do seu joystick pra baixo, né Qual joystick mesmo? Ah, você tem o Trashmaster, né Eu não conheço o joystick, mas... Ataque 3 Ah, deve ser igual ao meu Eu tenho 3D Logitech Extreme 2 3D Conheço? Eu tenho Logitech também, deve ser igual ao meu Deve ser mais... É Ó, tô na pista Você vem pra pista Põe a manete pra baixo De potência E... Liga o motor Cadê você? Do outro lado, Chandra Do outro lado Ó, 10 tá reconstruindo Tá demorando demais, já Ó Vamos Suave, suave Que é uma aeronave Que requer delicadeza Ó, vou desligar meu app aqui Que é pra você poder me acompanhar Vai decolar de novo? Vou decolar de novo Ok, vou orbitar aqui o Field Você vai ter que me seguir, tá Não sobe Por quê? Por vários motivos Mas, principalmente Porque a gente vai chegar lá Sem eles saberem que a gente tá indo pra lá A gente vai voar abaixo do radar Eu vou te... Tentar te ensinar Né Sem nenhuma presunção Como que faz pra voar abaixo do radar Sem eles te ver Pode ir direto Pode ir pra frente Não tenta virar não Mano Pô, eu tô precisando decolar com duas bombas de mil Não, não, não Você tem que vir igual que eu falei, pô Eu pensei que você tava vindo do jeito que eu te falei, pô Pô Isso 45% de combustível É super importante Aviões que voam junto Tem que tá no mesmo peso Senão um vai passar o outro Vai virar um transtorno É complicado É Pode ir reto, tá? Eu vou te alcançar Ótimo Ótimo Sobe o trem de pouso, né? Não sei se você já subiu Não sobe não Nivela esse... Nivela Nivela Isso Cuidado pra não bater no chão Ótimo Continua assim Eu vou passar por você, tá? Levanta o trem de pouso Seu trem de pouso tá baixado Aí Ótimo Você vai me seguir Olha pra tua frente Logo abaixo de você E me segue Você tá voando muito alto Jumber Jumber Abaixe-se em avião Tá me vendo? Na tua frente, cara Jumber Abaixe-se em avião, cara Os caras tá vendo a gente, cara Abaixe-se aí E voa-me em nível do solo Tá me vendo agora? Tô Então, fica Ótimo Vou reduzir meu motor aqui Pra você me alcançar Fica à minha direita Tenta ficar A D2 de distância Ó, vou virar pra esquerda aqui Você sabe ver os graus De direção do avião? Tô indo pra 350 graus Ó, tô voando Nivelado Nivela aí Pressiona a X Ok Você tá voando Pra 350 graus Beleza Ajusta pra 350 Aí você tá lá voando Que nem eu Ó, uma coisa No canto esquerdo Superior da sua tela Você tá vendo P47 D25 Dirt Espaço Connection Good Correto? Sim Desce um pouco O nariz do seu avião Você vai ver que vai aparecer Ground lá Vai aparecer o termo Ground lá Desce um pouco Ó, que nem eu fiz Voa na altura das árvores Apareceu? Apareceu Ground Quando tiver Ground Eles não podem te ver no radar Entendeu? Ó Não precisa voar Muito baixo Aqui tá Ground ainda Aqui onde eu tô voando Ainda tá Ground Tá? Fica Checa se você tá voando Pra 350 graus Tá? Tô Ó, vou virar aqui Vou pra Trezentos e quarenta graus Trezentos e trinta e nove Aliás Fazer outra Outra curva Eu vou pra Trezentos Trezentos graus Tá? Tamo voando muito alto Vamos pro ground Ó Trezentos Tô indo pra Trezentos Liga seu app Sobe Pressiona Shift Mais X Ó Continua subindo aí Tá? Junto comigo Pra trezentos graus Eu vou mergulhar Daqui a pouco Pra direita E você vai continuar subindo Quando tiver quase no field Você mergulha também Entendeu? Então você vai me ver Você vai me ver Eu mergulhando Você vai contar Um, dois, três E vai mergulhar também Ok? Porque aí a antiaérea Vai tá em mim E você vai conseguir Jogar seus foguetes Tranquilo Ou Atirar com a sua Com a sua arma Ok? Mergulhando E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Já aconteceu com você de jogar a bomba e ela não explodir? Tá, ok. É que diffuse é bom, é, mas tem os seus contra também, não sei se você sabe. Quando a gente usa diffuse, a gente perde o efeito de onda de choque. Que tem no Warburgs. Porque a bomba, ela enterra, entendeu? Então a onda de choque fica muito menor. Excelente voo, Chamber. Excelente voo. Você voando pra uma determinada direção e eu cortando o canto aqui. Tô voando pra 342, mas já já eu ajusto pra 350. Ó, tô ajustando. Pronto, tô entrando em formação. Se você quiser ligar seu app... Ok, mas enquanto a gente não vai subir não. Eu acho que você tá indo pra outra direita. Checa o seu heading aí. Tá 350? 356. Não, muda pra 350. Não precisa subir, você tá perdendo energia. Era só você virar. 350? Qual a sua velocidade? Liga seu app. Na hora que chegar a 300, você desliga ele. Continua nessa direção. Eu vou pegar a liderança da formação. Vai pra 350, 350. Continue em 350. Vai pra 350. Usa seu app pra me alcançar e ficar perto. Você nem precisa usar o app. É só você mergulhar. Eu tô bem à sua frente. Você dá umas subidas do nada, Tiandr. Não faz isso não, cara. Quero te ver, Tiandr. Usa a visão externa do seu avião. Eu tô às suas três horas. Eu sou à esquerda. Esquerda à sua frente. Ó, eu vou subir aqui que a gente até passou do fio. Você deu uma subida louca aí que a gente até perdeu a linha aqui. Ó, eu vou fazer uma curva suave pra direita. Corta o canto. Se você precisa me alcançar, corta o canto. Corta o canto, mas corta com suavidade. Não corta com muita agressividade pra não perder energia. Ó, eu tenho bomba. E eu tenho foguete. Eu vou soltar os foguetes e vou soltar as bombas. Vou mergulhar sobre o fio. Vem logo atrás de mim. Opa, passei no fio. Desculpa aí. Liga seu app. Se você economizou bastante o app, então você ainda tem ele. Sobe, Jumber, sobe. Sobe, fica na minha altura pra depois mergulhar. Então, vamos lá. Excelente, Chamber Ó, tô virando a A direita Só uma coisa Por isso que é importante A gente Fazer as coisas do jeito certo Você passou em cima Do alvo que eu joguei as bombas Bem na hora que ela ia explodir Se ela explode E você, meu avião explode Entendeu? Porque não pode matar o inimigo No Warbird O amigo no Warbird Entendeu? Vamos estrafar o field Vamos acabar com isso aqui Você tem bomba ainda? Não, não joga no field não Chamber Joga suas bombas Em 36 Em 36 Tem caça decolando Joga no caça Joga no caça Tem caça decolando Você jogou já? Excelente Excelente Você jogou ótimo Ó, Chamber Sai do field Sai Sai pra longe Sai pra longe Sai pra longe Sai pra longe Que tem GV lá Agora eu vou te ensinar A matar GV Me segue aqui Chamber Sobe comigo aqui Tá me vendo? Vem pra cá Chamber Sai do field Chamber Sai daí Vem pro sul Aqui comigo Quando você estiver me seguindo Você me fala Ok Fica na minha 6 horas Corta o canto Aqui Sobe comigo Ó Primeiro eu vou explicar O que que a gente vai fazer Continua subindo Shift X Posso Posso falar? Ó Eu Vou pegar ele de um lado Eu vou ameaçar Que eu vou atacar ele E você Vai pegar ele de outro E vai ameaçar Que vai atacar ele Só ameaça Só dar uma ameaçadinha Ele vai atirar em alguém Tá Se ele atirar em você Você foge E eu mato ele Se ele atirar de mim Em mim Eu fujo E você mata ele Ok? Ok Combinado Tá Então ó Fica aqui no norte do field Ó Fica aqui no norte do field Pra onde que eu tô indo Alto desse jeito Que eu tô indo lá pro sul Tá Fica aqui Eu vou Eu vou avisar Quando que eu vou ameaçar Aí você ameaça junto Fica onde eu tava lá Não me segue não Fica no norte do field Eu vou pro sul Tá pronto? Pronto Isso Mergulha E ameaça Que vai atacar ele Ó Eu vou te falar Onde o GV tá Ele tá Bem no começo do field Ih, ele não tá mais aqui Pode finalizar o field Pode finalizar Foge, foge, foge Ataca ele Mata ele Mata ele Ele tá lá Ele tá lá Tá vendo? Pode matar Se não deu Foge Excelente Tô indo nele Tô indo nele Tô indo nele Não vai dar Agora ele vai atirar em mim Ó Quando eu falar Vamos fazer melhor Eu vou ameaçar Que eu vou atirar nele Ó Mata ele Mata ele agora Excelente Tchamber Não morre não Não morre não Puta Tchamber Você é demais Você é demais Excelente Excelente Tchamber Você viu como é que é? Tem Tem Tá voando em grupo Tem outro lá Tem outro lá Mas calma Calma Agora Relaxa Sai daí Tchamber Não Sai daí Cara Sai daí Que de costa Que de costa Ele tá de GV Ele tem 360 graus De visão Tudo bem Mas ele Ele pode tá dirigindo Pra frente Mas ele tá na visão Da arma dele Não tá na visão Do motorista Então vem pra cá Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Pelo amor de Deus Tchamber Você não aprende Cara Eu te perdi No centro Ó É que você não Depois você tem que aprender Tá Ó O que a gente vai fazer agora Vai matar ele de novo? Não Só foi pra você aprender A matar em grupo O que a gente vai fazer É Fechar o field Quando o field Tiver fechado Aí a gente mata ele Porque se a gente Ficar matando ele aqui Ele vai ficar pegando O GV toda hora Entendeu? O que que falta Do field? Eu vou matar Eu vou finalizar O field Tem o M Só tem o AMO Lá Lá de pé É o seguinte Você vai afundar No field agora Em máxima velocidade Vai ligar o app E vai subir Fica longe do GV Só faz ele atirar em você Tá pronto? Tô Vai agora Pode mergulhar Mas não passa Sobre o field não Passa só No canto do field Tô indo também É morri Você demorou pra ir Você falou que tava pronto Ó Não deixa ele te matar não Fecha esse field Pelo amor de Deus Pega a altura Fica lá no alto Do field Bem alto E afunda E atira no AMO dump Boaz Blo piace Boaz �� Cryo Amor de Deus Apareología